Música Meu nome é Álvaro Rodrigues, sou oriundo do Amazonas, tenho 33 anos, pai de família, casado, tenho 4 lindos filhos, por sinal, 2 casais, vim aqui pro Rio, moro aqui na Maré, no Piscinão de Ramos, vim aqui pro Rio, aproximadamente uns 15 anos atrás, e vim com a minha esposa e minha filha que eu tinha, na época eu só tinha uma filha, e chegando aqui no Rio eu fui trabalhar, fui atrás de emprego, fui trabalhar e entrei na área metalúrgica, e me apaixonei, na verdade eu tentei fazer outros cursos, fui fazer curso de informática, fui fazer curso de administração, e enfim, não gostei, não era a minha área, e entrei na área da metalúrgica, gostei muito, e até hoje, né, eu tô, e pra mim é algo que eu faço por amor, não faço só pelo dinheiro, claro, o dinheiro é importante, né, pra nós levarmos o alimento pra nossa casa, mas eu faço por amor, isso pra mim é de extrema importância, né, e quando eu chego aqui no Rio, é que eu entro nessa empresa, eu trabalhava, eu entrei como ajudante de metalúrgico, né, e havia um, o meu patrão na época, ele, ele pagava 80 reais pro, pro um profissional soldador, pra ir lá soldar as peças, e aquilo ali não me encheu os olhos só por causa do dinheiro, mas me encheu os olhos porque aquilo ali alertou em mim uma perspectiva de vida melhor, e eu corri atrás pra mim ganhar esses 80 reais, ele contratava uma pessoa pra ganhar 80 reais por dia, ele entrava na empresa, ficava 15 dias, 20 dias trabalhando, né, e então aquilo ali me despertou em mim, aí eu fui fazer um curso, né, eu fui fazer um curso, mostrar pro meu patrão, né, que eu tava ali com o curso, tava me desenvolvendo, aí ele foi me dando oportunidade, 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 de, e passo assim, alguns meses ou um ano depois, ele me coloca na carteira como um profissional, né, aí a gente foi crescendo, crescendo, fui aprendendo tudo, né, com ele, é, tudo que eu sei hoje, eu devo primeiro a Deus e a ele, né, que ele é um, foi um camarada que me ensinou tudo, e por sinal, né, eu herdei aqui esses maquinários aqui, tudo dele, né, aqui há 14 anos atrás, né, e esses maquinários que eu tenho hoje aqui é por causa dele, né, e ele morreu, tá aproximadamente aí um ano e pouco, ele morreu, então eu tô aqui no meu negócio, né, hoje sempre trabalhei, né, trabalhava de carteira assinada, mas sempre nos, né, nos dias vagos, feriados, final de semana, eu sempre apreendia meu próprio negócio, negócio, isso lá, desde lá, de 2008, aprendi lá com ele, já fui empreendendo, né, nos momentos vagos. Então, aí, chegou um tempo que eu já não queria mais trabalhar pra ninguém, chegou um tempo que eu não queria mais trabalhar pra, é, ser vinculado à empresa nenhuma, aí eu tomei minha atitude, né, em abrir meu próprio negócio, aí em 2015 eu não quis mais ficar vinculado mais à empresa nenhuma, né, e comecei a fazer meus trabalhos mesmo, né, não só que na época eu fazia os trabalhos mais vinculado à empresa, agora não, agora desde 2015 eu não trabalho mais pra ninguém, eu tenho meu próprio empreendimento, meu próprio negócio e, né, teve tempos bons, agora nós estamos passando por uma crise, né, essa crise que tá, tá demais essa crise aí, então nós, nós, como eu, sou um serraleiro, né, um serraleiro muito, é, multifuncional, de tudo um pouco a gente faz, né, eu não me prendo só na profissão, mas eu tô aí inovando a cada dia pra poder trazer o sustento, porque, o, é, tá sem dinheiro, né, na verdade, o povo não tem dinheiro, então a gente inova e a gente faz aqui o máximo pra poder atender o cliente e também, né, né, pessoas que às vezes trabalham, que trabalham com a gente, também precisam, então a gente inova da melhor forma aí pra que, pra gente levar o sustento pra nossa casa, pessoas que também, né, precisam, vem trabalhar com a gente, a gente, hoje a gente não pode, né, assinar a carteira de alguém, mas quem sabe, né, um dia, um dia muito próximo, esse dia eu acredito que vai chegar, e pessoas são alcançadas também através desse recurso que a gente inova, faz, agita daqui, agita dali pra que as coisas aconteçam, né, pra nossa casa e pra outras famílias, não tá sendo fácil, né, mas a gente inova cada dia aí e consegue levar o alimento pra nossa casa. Eu sou pastor de ovelhas também, né, eu trabalho horário comercial e chega a noite, né, três vezes por semana, a gente se reúne com a Igreja de Cristo pra adorá-lo, né, e a gente, assim, tenta conciliar o máximo, tem dia que quando a gente tá com bastante serviço, tem dia de semana aí que eu falto culto, né, pra poder entregar o serviço, né, pros irmãos, mas, entregar o serviço pro cliente, é, mas a gente consegue conciliar, graças a Deus, as ovelhas entendem, né, que eu preciso levar o recurso financeiro pra dentro da casa, e muitas das vezes a igreja, ela nem tem recurso, né, com o recurso que eu trago aqui, com nossos trabalhos, né, a gente ajuda também a igreja e não deixa de ajudar famílias, né, famílias também a gente tem ajudado, na medida que a gente pode, a gente não pode muita coisa, mas quando a gente pode, nós não medimos esforço, nós ajudamos o nosso próximo. O meu serviço aqui são solda, todo tipo de solda, né, tanto a solda de alumínio, quanto a solda de inox, é, solda de ferro fundido, né, essas soldas de... Tudo que você imaginar, temos aqui uma máquina MIG, né, solda de eletrodo revestido, todas as bitolas, né, então a gente é um profissional mesmo de primeira, né, a gente tem de tudo aqui, tudo que você imaginar, é só trazer aqui pra CRS, Constrói Reforma e Serralheria, que a gente vai lhe atender da melhor forma, tá bom? É, temos, trabalhamos com corte, né, em maçarico aqui, temos furações, furadeiras aí, né, e trabalhamos, assim, na área da serralheria, né, que é o mais forte no momento, né, meu projeto é colocar máquinas mais pesadas e ir até mais pra frente, né, ter um galpão maior, e esse é o meu projeto, é um projeto de crescimento, né, colocar tornos mecânicos, frezadoras, né, máquinas pesadas mesmo, pra gente poder atender não só os clientes da comunidade, mas grandes empresas aí. Empreender dentro da comunidade é muito difícil, né, é muito difícil porque aqui nós não temos apoio nenhum, nosso apoio, na verdade, é as nossas redes sociais, né, eu uso muito minhas redes sociais, e esse é o meu maior apoio, né, meu maior... lá, abaixo de Deus, o meu maior apoio aqui é as minhas redes sociais, que eu pego, posto no meu status do WhatsApp, posto no meu Facebook, no Instagram, então isso tem surtido um grande efeito pra mim, né, saio adicionando, na verdade, saio adicionando os moradores daqui, da comunidade, e eu vou enviando, enviando uma hora, hoje ele vê, amanhã ele vê os meus status, né, e uma hora ele vai necessitar do meu serviço, e como nós já temos, né, eles nas nossas redes sociais, eles me solicitam. É isso, mas apoio, aqui a gente não tem apoio nenhum, né, nós temos que partir pra cima mesmo, pra poder garantir o pano de cada dia. Se tivesse um apoio, seria excelente pra nós, né, olhar na nossa comunidade, né, e olhar os empreendedores que verdadeiramente querem ter uma perspectiva de vida melhor, pra trazer um financiamento, um investimento, pra nós isso seria de muita invalia, né, seria de muita invalia, o empreendedor traria um crescimento, né, para o empreendedor, e o próprio empreendedor, isso faria com que ele atingisse outro nível, né, e isso ia abrir empregos pra muita gente. Além de ajudar o meu negócio, ia ajudar muitas pessoas, porque teríamos que ter funcionário, né, pra esses investimentos. Hoje quem administra aqui o meu negócio sou eu, né, minha esposa, que é a minha filha, minha secretária, né, e quando eu tô cheio de serviço, eu contrato os meninos pra ficar aqui trabalhando comigo. Quando entra serviço, eu contrato os meninos aí, e a gente executa os trabalhos. Ah, os clientes querem tudo pra ontem. Daí a gente tenta, né, às vezes ocorre isso, a gente dá uma data pro cliente, a gente não consegue cumprir na data, né, e alguns clientes entendem, outros não entendem, né. Tem semana que, inclusive essa semana, teve pouco serviço aqui, então, mas tem semana que tem muito serviço, né, mas cliente não quer saber disso. Cliente, ele quer que a gente marque a data com ele e a gente execute na data, na gestão financeira, porque eu junto as dívidas da minha casa, as dívidas da empresa, então, ainda tô muito embolada nesse sistema, nesse esquema aí, né, não tá sendo fácil. Entrou dinheiro, eu pago algumas contas daqui da empresa, entrou dinheiro, eu pago algumas contas de casa, e no final, olho pro caixa, tá zerado. Então, eu quero passar uma mensagem de positividade pra você que é empreendedor igual a mim, tá bom? Se você é um empreendedor, não desista. Na verdade, os primeiros meses sempre serão difíceis, né, sempre serão difíceis, mas você tem que, ó, ter, você tem que se motivar a cada dia, né, o próprio emotivacional tem que vir de você. Claro que você vai receber palavras negativas, alguém vai dizer pra você que não vai dar certo, mas você tem que acreditar no seu potencial. Vai em frente, né, eu acreditei no meu potencial, se eu tenho potencial, eu vou em frente e nada vai me fazer parar, porque eu sei que grandes, pequenas coisas geram grandes negócios. E aí E aí